Era pra gente já ter votado, já ter tido a eleição, mas por conta da pandemia, adiamento pro dia 15 de novembro. E o tempo vai passando e as notícias no Brasil são assim, as de hoje tiram um pouco o foco da de ontem, o de amanhã com certeza tirar um pouco o foco das notícias de hoje. Pra saber como é que está a situação da possível votação da reforma de hoje, é com o Carlos Zaratini, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores. E com ele faremos juntos o Elton Pimenta, entrevista dessa tarde. Deputado, boa tarde, tudo bem com o senhor? Boa tarde, Elton, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Queria me desculpar aqui que eu estou com a imagem aqui através do celular, né? Que na hora H o computador falhou. Como sempre, essas coisas eletrônicas deixam a gente na mão na hora que a gente mais precisa. Mas está dando pra fazer. Vamos participar aí e buscar tirar as dúvidas sobre o que está acontecendo em Brasília de todos que estão nos ouvindo. Muito bem, deputado, vamos começar falando pela última indicação. A gente já viu um filme no Ministério da Educação, já vimos um filme em outros ministérios e agora chegou o filme da indicação do presidente para o Supremo Tribunal Federal. Só que também no currículo do indicado, do presidente, gerou dúvidas. Curso que foi anunciado, que não foi completado, não foi feito. Isso aí não está pegando mal e quando chega no Supremo, a coisa pode ter uma outra conotação no futuro, deputado? É evidente, né? O governo é muito descuidado, Elton. É um governo que eles têm lá um órgão que é chamada ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, que deveria verificar para o presidente o currículo real das pessoas, né? Mas a ABIN, nesse governo do Bolsonaro, ela está mais para a rapongagem, né? Ela está sendo utilizada para fazer espionagem política, né? Nós já constatamos isso e já denunciamos. E o que ela devia fazer corretamente, que é investigar efetivamente se as pessoas têm condições, em termos de currículo e em termos de probidade para ocupar um cargo, né? Que geralmente são cargos muito importantes, como são os ministros do Executivo e mais ainda, os ministros do STF, que é um cargo vitalício, né? A pessoa vai ficar lá até completar 75 anos. Veja você, hein? É uma escolha de longo prazo. Então, a ABIN deveria estar verificando isso com certeza. Agora, a distância, evidente que ele tem que se aposentar. Mas na sua ótica, deputado, de tudo que o senhor viu, o ministro Edson Fachin vai fazer falta ao Supremo ou não vai fazer falta pelo trabalho que ele fez até hoje? Bom, na verdade é o Celso de Mello, né, que está saindo, Elton. Celso de Mello, desculpa. É, está se aposentando. Bom, é realmente ruim, porque o Celso de Mello é um profundo conhecedor da Constituição brasileira, é um juiz que sempre buscou garantir os direitos de todos os acusados, que é uma coisa importante. Hoje em dia, no Brasil, se acusa e se condena ao mesmo tempo, né? Muitas vezes não se cumpre o devido processo legal. Então, o Celso de Mello sempre foi um juiz ponderado, né? E que buscou atuar dando todas as garantias às partes, né? Então, é uma, realmente, é uma perda que nós vamos ter. E a gente espera, né, que entre um novo juiz que corresponda tanto em conhecimento como em observação a essas garantias, né? Quando tem a indicação, ele passa por uma sabatina no Senado. Hoje o Senado tem uma maioria governamentista, não é isso? É mais fácil passar essa indicação por uma sabatina, ou essa sabatina é só pro forma? Olha, eu desconheço alguma vez em que o nome não foi aprovado, no caso do STF, né? Já teve outras indicações onde houve uma negativa do Senado para outros cargos, né? De menor importância. Agora, eu acho que o Senado vai acabar aprovando, até porque o nome, a exceção dessa questão do currículo, é um nome que foi muito bem aceito, né? É evidente que essa questão do currículo pode atrapalhar. Mas, em geral, de forma geral, o nome aí do indicado pelo governo foi um nome bem aceito aí pelos senadores. Então, eu acho que vai acabar sendo aprovado. Deputado Zaratin, quando se fala em reforma tributária, muita gente dizia, eu ouvi isso muitas vezes, que o presidente ou faria no primeiro ano de governo ou não faria mais, porque não haveria tempo suficiente para discussão, coisa parecida. O presidente está no segundo ano e a reforma tributária está chegando agora. Como é que o senhor tem analisado as propostas? São propostas viáveis? A questão da CPMF com um novo nome, sei lá se com um novo modelo, passa ou não passa, mesmo o governo tendo maioria? Olha, em primeiro lugar, é bom dizer, não foi o governo que mandou a reforma tributária. Existem dois projetos, um da Câmara e um do Senado, que estão sendo discutidos em conjunto, na busca de se fazer uma reforma tributária. O governo, depois de muito tempo, mandou um projeto de uma parte da reforma tributária, de unificação de impostos federais. Então, o governo é absolutamente ausente, Elton. Esse Paulo Guedes, todo mundo acha que ele é um cara muito importante, muito inteligente, conhecedor. Ele é ausente de todas essas discussões e ele tem uma ideia fixa, que é a volta da CPMF. A CPMF, antigamente, a gente conhecia como imposto do cheque. Por quê? Porque a gente pagava tudo com cheque. Agora, ele chama de imposto digital, porque não existe mais cheque na prática. Quase ninguém mais usa cheque, todo mundo usa cartão. E agora inventaram o tal do Pix, que é uma ação que você pode fazer pelo celular. Então, é evidente que é o imposto digital, mas não muda a essência da coisa, que é a cobrança de um imposto sobre qualquer pagamento. Então, aliás, vai arrecadar mais ainda se fizer através das transações eletrônicas. Então, a ideia fixa do Paulo Guedes é a volta da CPMF. Isso, eu acredito, vai ter muita dificuldade de ser aprovado no Congresso. Qual a posição do presidente da Câmara nesse momento? Porque uma hora ele está com a faca na mão, outra hora ele está com o lenço para enxugar lágrimas, outra hora está passando a mão na cabeça. Essa discussão entre o ministro da Economia e o presidente da Câmara, muita gente do lado de fora que não gosta muito de política, diz, isso aí é tudo combinado para depois passar. O que o senhor sente do Maia com relação à reforma tributária? Ele vai colocar em votação pelo visto, né? Olha, primeiro é importante a gente entender. É uma grande confusão que está acontecendo em Brasília, porque se mistura vários assuntos. Um assunto, você falou aí, é a reforma tributária. Então, estava tendo uma briga, porque o Paulo Guedes estava, através do Centrão, tentando impedir a votação da reforma tributária. Isso irritou o Rodrigo Maia, que também disse, olha, aqui não vai votar a CPMF. Então, a coisa está uma briga nessa questão da reforma tributária. Tem uma outra briga, a briga dentro do governo, onde o Paulo Guedes briga com o Marinho, porque o Marinho quer romper o teto de gastos para fazer investimentos em obras e, consequentemente, aumentar a popularidade do presidente. E o Paulo Guedes é contra romper o teto de gastos. Então, tem duas grandes brigas no governo atualmente. Uma briga com o Rodrigo Maia, por conta da reforma tributária, e outra briga, que é mais interna do governo, por conta do teto de gastos. Então, a gente, às vezes, as pessoas olham e não entendem bem toda essa confusão. Mas são duas questões que estão dividindo o governo e o Congresso. A ex-presidente Dilma foi caçada por causa de pedalada fiscal. Nesse caso, vocês aprovaram um socorro ao governo por conta da pandemia. Isso aí já não extrapola os gastos do governo? E se vier mais gasto, o presidente está com medo. Ele dizia assim, eu não posso, porque isso aí pode dar impeachment. Como é que fica a situação, então, para resolver essa demanda, deputado? Então, em 2020, que é o ano agora, esse ano que nós estamos, nós aprovamos que o governo pode gastar quanto quiser para combater a Covid, para garantir às famílias o mínimo de renda. Então, foi aprovado o que a gente chama de orçamento de guerra, que é uma liberação para o governo gastar quanto for necessário. Não tem limite, não tem orçamento prévio. Agora, a partir do ano que vem, volta à situação anterior das restrições do orçamento. E o governo já percebeu que a popularidade dele se deve muito ao chamado auxílio emergencial. Então, o Bolsonaro, ele quer continuar com o auxílio emergencial, mas, para isso, não tem dinheiro no orçamento e não vai mais ter o orçamento de guerra. Então, ele está tentando achar alguma forma de abrir um buraco no teto de gastos e ele poder manter esse auxílio emergencial com outro nome, que eles estão chamando de Renda Brasil. Então, a discussão é essa. O Rodrigo Maia é contra fazer isso e o Paulo Guedes é contra também. Então, a situação é complicada. Agora, esse novo CPMF, com outro nome, ele daria para suprir esses gastos que o Marinho quer, por exemplo, que o governo quer para implementar esse auxílio até não sei quando? É, mas aí o Guedes, ele não quer utilizar esse CPMF para resolver o problema do auxílio emergencial. Ele quer usar isso para desonerar as empresas. De forma, as empresas são obrigadas a pagar, em geral, 20% sobre a folha de pagamento para o INSS, para a Previdência Social. que é reduzir esses 20%, diminuir para 10% e aí a Previdência Social se apaga com o dinheiro da CPMF. Ou seja, ao invés dos empresários pagarem a parte deles na Previdência, que o trabalhador já paga, a parte do trabalhador, ele joga isso para toda a população pagar. Então, mesmo quem não é empresário vai ter que pagar a parte do empresário através da CPMF na Previdência Social. Então, vê bem, ele está tirando esse ônus do empresário e transferindo para todo mundo. Todo mundo vai pagar, porque na hora que você paga qualquer produto com cartão, você vai pagar a CPMF. Bom, deixa eu agradecer aqui o Edmar Calura, o Ailton Martinez, a Vera Moraes. Boa tarde, Ailton e Vera assistindo e Cotia. Aqui já tem gente pedindo voto, mas vamos repensar, porque Cotia precisa ser mais cuidada. Está crescendo rápido e virou uma cidade dormitório de São Paulo. César Castro, boa tarde, boa pauta. Saudade, São Simão sente sua falta, Ailton. Abraço à família. Obrigado, Castro. Walter Camargo, Lili Rouve, também assistindo. Deputado, uma outra questão que todo mundo cobra é com relação à reforma política. Aliás, tem gente que diz que essa tinha que ser a primeira de todas. e ela é sempre empurrada para o fim da fila. Sai ou não sai a discussão da reforma política? Está voltando a... O problema é o seguinte, o mundo está de acordo que tem que ter reforma política, Ailton. Está me ouvindo? Está, estou ouvindo. Então, todo mundo tem acordo que tem que ter a reforma política. O problema é que cada um quer uma coisa, sabe? Então, cada partido político enxerga de um jeito a reforma política. Então, quando começa a discussão da reforma política, a gente vê outro. E aí não se chega a uma conclusão. Então, a reforma política, no meu ponto de vista, no ponto de vista do PT, é uma reforma onde a gente tem que diminuir o peso do dinheiro nas eleições. As eleições têm que custar menos, têm que ter menos dinheiro envolvido, menos dinheiro e mais ideias, mais propostas. Então, essa é a proposta que o PT fez. Mas não tem acordo, porque outros setores que têm mais dinheiro não querem interferir nisso. Por exemplo, um candidato hoje, se ele for rico, ele pode pôr quanto ele quiser na campanha dele. Então, evidentemente, isso desbalanceia uma eleição. Um candidato rico tem mais dinheiro para gastar na campanha. Um candidato pobre tem menos, ou não tem nenhum. Então, vê você, a primeira coisa que a gente tem que fazer é estabelecer um limite muito baixo de despesa com as campanhas eleitorais para a gente poder ter igualdade na disputa. Bom, na verdade, quando se falava em muito dinheiro na campanha, falava-se em abuso de poder econômico. Quer dizer, muito, um monte de coisa, mas aí é um abuso. O cara rico, teoricamente, pode ser que nem se eleja, mas que ele tem muito mais bala para disputar uma eleição, ele tem. Claro. Claro. É isso mesmo. Você vê o caso que o João Dória em São Paulo custou muito dinheiro dele mesmo. O Zema, que é governador de MIS, é um cara riquíssimo, também gastou muito dinheiro. O governador lá de Brasília, o Ibanez, também é um camarada milionário, gastou muito dinheiro. Então, é evidente, esses caras é o poder do dinheiro. é uma coisa que a gente chama de plutocracia, o poder, o governo dos ricos. Isso nós não podemos concordar. Isso distorce a democracia. Deputado, falar um pouco da Lava Jato. A Lava Jato, o PT odiava a Lava Jato por tudo que aconteceu. De repente, a Lava Jato, que era, até entrevistei um dia um advogado criminalista brilhante, dizendo assim, juiz não pode ser ídolo, juiz tem que ser um julgador só de caso e tudo. E o Sérgio Moro virou uma expressão nacional, com bandeira na rua e tudo. Como é que o senhor analisa depois que tudo que aconteceu na época do PT, que é o seu partido, e hoje, com a possibilidade do fim da Lava Jato, com pessoas que aplaudiam antigamente, hoje, aplaudem o fechamento, a extinção dessa força-tarefa. A sua análise. Olha, a Lava Jato, ela tinha um objetivo político, Elton. Nós sempre falamos isso. O objetivo do Sérgio Moro era objetivo político. Ele sempre foi contra o PT, e o objetivo dele sempre foi impedir que o Lula continuasse na vida política do país. Por isso que ele condenou o Lula. O Lula teve sete processos julgados. Sete. Em cinco, ele foi absolvido. Esses processos foram julgados fora de Curitiba. Os dois únicos que ele foi condenado foram os processos que o Sérgio Moro julgou. Portanto, é evidente a parcialidade da Lava Jato. Agora, nós estamos vivendo um momento em que essas coisas estão ficando claras. E você vê, o Moro ajudou o Bolsonaro a ganhar a eleição, ganhou em troca o Ministério da Justiça, aí acabou brigando com o Bolsonaro, o Bolsonaro brigando com ele. Ele queria ser ministro do STF, não vai mais ser nada. E agora, está dizendo que vai embora do Brasil. Quer dizer, depois de tudo que fez aqui, ele quer ir para os Estados Unidos. É, teve um cortezinho aí, mas é a internet, mas está dando para acompanhar o raciocínio. raciocínio. E como fica agora, deputado, o que vocês comentam dentro do partido com relação à defesa do ex-presidente Lula? Porque, na verdade, ele saiu execrado e a população que gosta de julgar o julgou condenado. Foi preso, cumpriu prisão, saiu. E agora, como é que fica o que passou e o que vem pela frente? O Lula tem condição de disputar a presidência em 2022? E o PT vai apostar nisso ou vai tentar uma nova liderança? Olha, o PT tem várias lideranças com condição de disputar a presidência. O Fernando Haddad, que disputou a última vez, teve uma votação expressiva, 47 milhões de votos. Nós temos o Rui Costa, que é governador da Bahia. Nós temos vários nomes que têm condições de disputar. Agora, evidentemente, o nosso nome mais forte é o do Lula. Então, se o Lula conseguir anular as sentenças do Sérgio Moro, isso vai propiciar que ele possa ser candidato. Então, juridicamente, nós estamos enfrentando essa batalha para a anulação das sentenças do Moro, porque, claramente, ele é uma pessoa suspeita para julgar o Lula, porque ele tem esses políticos, e, se isso for possível, o Lula, evidentemente, é o melhor candidato que o PT tem, mais forte, e tem muito reposso de ser candidato. Bruno Reis está na audiência, Lucila Martinelli, Manuel Araújo Lima Neto, grande deputado do PT, o Zaratini, Manuel Araújo Lima, acompanhando o programa de hoje. Zaratini, e a eleição em São Paulo? Saiu a primeira pesquisa do Ibope, mostra aí o Celso Uçumano, que é o seu colega aí em Brasília, como deputado federal, as redes sociais já estão divididas, achando que ele é bom e outros achando que ele é ruim, o que que vem pela frente, como é que vocês vão brigar com a eleição, fazendo com que o PT cresça na eleição? Tem margem para crescer? Porque está um pouco distante do primeiro colocado segundo a pesquisa. Estamos muito, nem pouco não, é muito. Mas o que que acontece? O Gilmar Tato, que é o nosso candidato, ele é muito pouco conhecido aqui na cidade. Só oito por situação é que diz que conhece o Gilmar. Então, só oito por escolher o Gilmar. Então, a chance de descer é muito grande na medida que ele se tornar conhecido. A segunda coisa importante é que o Lula tem muito prestígio aqui em São Paulo. 25% da população diz que vai votar no nome que o Lula indicar. E o Lula vai indicar o Gilmar Tato. E a terceira coisa, tujundória, como o Bolsonaro, tem uma rejeição enorme aqui na cidade de São Paulo. Mais de 40% de rejeição. Então, isso cria um ambiente onde, pela rejeição dos padrinhos políticos, do Bruno Covas e do Celso Russomano, e pela aceitação do nosso padrinho político, que é o Lula, a chance de crescer é grande e a eleição não está resolvida, não. Vai ter muita água para rolar. agora, e a rejeição em São Paulo do ex-presidente Lula? Onde é que ela anda? Que patamar que tem? Porque, historicamente, se fala o seguinte, o PT, ele sai ali de 18% até 20% de voto garantido, que é a base da sua militância. Mas, e a rejeição do ex-presidente depois de tudo que aconteceu, Zara? Bom, o ex-presidente Lula, ele tem a menor rejeição entre ele, o Bolsonaro e o João Dória, ele é o que tem menos rejeição. É o que tem menos rejeição. E nós já ganhamos três vezes a prefeitura de São Paulo, então, o problema da rejeição não é uma hora do turno, aí é proposta de governo, quem vai, quem tem melhor proposta, quem é que, apresenta um programa coerente para a população. E nós conhecemos a cidade de São Paulo, a gente já administrou, a gente sabe onde estão os problemas, a gente sabe o que tem que fazer. Então, Elton, o problema no segundo turno é o menor. Eu acho que o nosso problema agora é chegar no segundo turno. Agora, deputado, para encerrar o nosso bate-papo de hoje, com relação à eleição de São Paulo, como fazer para derrotar vocês e outros partidos, para resolver essa questão que o PSDB está no governo há mais de 20 anos, 20 e tantos anos, só trocando a figura do governador, mas se mantendo o partido e a sua ideologia, se é a que tem, no governo de São Paulo. O que fazer para derrubar isso? Olha, isso é uma situação complicada, porque o PSDB montou uma verdadeira máquina eleitoral no interior do Estado. Eles distribuem cargos para garantir apoios nas diversas regiões do Estado, eles distribuem recursos através de programas do governo, eles têm controle, muito controle na mídia regional, então é muito difícil a gente reverter isso, mas é impossível, uma hora isso vai desmoronar e a gente está vendo que cada dia mais os anos estão sendo quebrados aqui no Estado de São Paulo. A rejeição do João Dória é cavalar e no interior é maior ainda do que aqui na capital. E o PT está lançando candidatos na maioria dos municípios paulistas ou não? Olha, nós são 513, se não estou enganado, 513 no Estado, nós estamos lançando candidaturas em 269 municípios, todos os grandes municípios com mais de 200 mil eleitores, todos os municípios polo de região e muitos municípios pequenos, mas dentre os grandes partidos, nós somos um dos que tem mais atos aqui no Estado. Então, só para deixar claro, dos 645 municípios, o PT tem candidato em? 269 candidatos. Certo. A prefeito. A prefeito. Mas tem coligações onde não é cabeça de chave ou cabeça de chapa, né? É, aí é um número maior porque tem cidades que nós temos vereador, mas não temos candidato a prefeito. E outra coisa, deputado, ainda para encerrar, que a conversa com o Zaratini sempre rende, no caso de São Paulo, o PSOL sempre foi um aliado do PT. Hoje, ele disputa com o PT a mesma campanha. Como é que ficou o PT nessa história com relação a coligação? Sobrou só o PC do B? Não, o PC do B também resolveu lançar candidato. Também. Porque o que que acontece? Mudou a lei, né? E agora não existe mais coligação para vereador. Como não existe coligação para vereador, todos os partidos resolveram, todos não, mas vários partidos resolveram ter candidato a prefeito na ideia de puxar voto para vereador. com o PC do B como com o PSOL. Não temos problema nenhum e no segundo turno nós vamos estar juntos. Perfeito. Deputado, muito obrigado pela gentileza mais uma vez. Só está nessa correria de campanha em São Paulo, ainda tem Brasília, tem muita discussão pela frente. Ótima tarde para o senhor, espero rever em breve. Muito obrigado, Elton. Muito obrigado ao dinheiro de todos e a hora que você precisar, amiga, a gente está aí participando. Obrigado. Obrigado você, deputado Carlos Zaratini, do PT, que participou do programa de hoje. Amanhã tem mais. Amanhã uma conversa sobre rádio, televisão, política. vou me encontrar com um dos mais brilhantes jornalistas do Estado e do país, que é lá de Campinas, embora tenha nascido em Tupã, que é José Arnaldo Canizim. O Zé Arnaldo vai bater um papo comigo amanhã à uma da tarde. Ótima tarde, boa tarde para todos, obrigado pela companhia e viva a vida!